Se o Senhor não tá lendo Lembrado da licença de contar Ali onde agora está Esse edifício harto Era uma casa velha E um palacete a sombra dado Foi ali seu moço Que é o Mato Grosso e o Jocra Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Fez homem com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fumo pro meio da rua Preciar a demolição Mas que tristeza Que nós sentia Cada tauba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens tá com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Jocra falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida De onde nós passemos De onde nós passemos Dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida De onde nós passemos Dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida De onde nós passemos Dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Dias felizes Dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida De onde nós passemos Dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Dias felizes De nossas vidas